Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui embaixo de muita chuva aqui no cemitério Quarta Parada, em São Paulo Como vocês podem ver, está chovendo bastante e eu estou aqui para gravar um vídeo que foi pedido por muitos E não poderia faltar esse vídeo, né? Mesmo debaixo de muita chuva estaremos trazendo hoje o vídeo daquele cara que era comediante, ator Participava das pegadinhas no programa João Kleber Estou falando do Mar, mais conhecido como Marquinhos E essa homenagem vai ser feita a ele a pedido de muitos de seus fãs Muitas pessoas pediram essa homenagem e nós não poderíamos deixar de fazer Então vamos fazer uma homenagem a ele apesar de estar chovendo muito já está ficando escuro mas ele merece isso Então peço a você que está acompanhando o nosso canal que compartilhe os nossos vídeos para estar nos ajudando cada vez mais e assim você ajudará com que o nosso canal cresça cada vez mais Marquinhos, que faleceu aos 70 anos de idade merece a nossa homenagem pela obra e a arte que ele praticava e pelo que ele deixou para os fãs que até hoje assistem e riem do que ele fazia Então essa é a nossa homenagem para você Marquinhos e para todos os fãs e seus familiares que também acompanham o nosso canal Vamos lá Piranha velha, piranha velha Piranha velha, piranha nova O que é? O que é, senhora? Não, senhor, deixa eu falar pro senhor Muito folgado, né? Faça a mão, faça a mão, senhora, 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 senhora Faça a mão, ó Vem aqui, faça a mão Ai, 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 ai Que isso? Para, não deixa o saco Tomou É piranha mesmo, tá bom? É piranha mesmo que eu tenho aqui, ó É piranha que eu tenho aqui, ó É piranha É essa daqui, ó É piranha aqui, é piranha Sonho por um real O cara pensa que vai comprar um sonho de comer Olha só Olha só O sonho é o seguinte, bicho A noite passada, eu sonhei que eu tava numa ilha com uma garota tão linda, rapaz Mas a garota era uma gata Foi um sonho a noite inteira, eu sonhei isso daí Foi o sonho mais legal da minha vida, bicho Mas cara, você tem um sonho de comer Sonho de comer Sonho de comer Sonho o quê? Sonho de comer Ah, sonho de comer? É, seu corno Ah, não, tudo bem Não entendi, não entendi Você quer sonho de comer? Sonho de comer Tá bom, então É o seguinte Aí eu fui numa chugascarinha um dia Bicho, mano, o que eu comi de picanha, de maminha, de... Seu corno O pô Já tá treinando na minha parte, né? Mas por quê, meu amigo? Ai, é muito bom, cara Sonho por um real Ele pensa que vai comprar um sonho Eu fui na pata Eu fui na... Eu fui na chugascarinha Mas pera aí, sei Você vai... Cadê o sonho que tem? Aonde? Não, aí não tem não, xará O que... Oh, oh, oh Oh, calma, calma aí, pô Oh, dá um tempo Oh, dá um tempo aí, meu Faça Vai tomar cerveja? Toma comigo aí Divide comigo aí Fica de pé de outra Fica de pé de outra aí Muito boa, amigo Vamos lá, dá um copo aí Toma comigo aí Vamos lá Cerveja de gás Não se conhece Mas vamos começar uma amizade agora Vamos Beber, beber Vamos beber aí Vamos beber pra esquecer Assim você esquece O que eu falei Você tem fé em Deus? Você vai... Então você começa a rezar, meu amigo O seu problema vai resolver Não, você vai resolver o teu negócio Sabe por quê? Porque pra eu me matar Eu coloquei veneno de rato Dentro dessa cerveja aqui Dá uma olhada Veneno de rato Você tá louco, cara? Que isso? Você vai junto comigo, meu Você vai junto comigo, meu Você colocou veneno aqui Coloquei aí dentro É mais junto com o Vitor Ô, fica louco, cara Calma, calma É um assalto Espera aí, deixa eu falar Olha aqui o preço Que tal o feijão, o arroz, rapaz Cara, sacana Isso é muita sacanagem Eu tô falando Que ela tá dentro Com assalto é o preço Meu pai que tá caro, rapaz Ô, meu jornal aqui, rapaz Tá tudo Você é um assalto, porra É um assalto É um assalto É um preço O preço Espera aí, meu Espera aí, pô Calma aí, pô Eu tô falando do preço Você é louco, meu Você é louco, meu Você é louco, rapaz Você é louco, rapaz Você é louco, rapaz Ô, calma aí, ô tio Você tá nervoso, tio Ô, preço que tal o feijão E daí? E daí? Estamos chegando aqui, pessoal No local Onde está sepultado o Marquinhos Embaixo de muita chuva Mas faz parte, né? A gente que busca alguma coisa na vida Que é crescimento Tem que correr atrás Vamos lá Esse aqui é o túmulo que ele está É esse o túmulo Família Viana Ali vocês podem ver, ó Existem algumas fotos De familiares dele, ó A mãe dele também tá ali a foto Porque a mãe dele Também está sepultada Nesse local Então aqui, ó Vocês podem ver, ó Existem a vaca De vários familiares Essa aqui é a mãe dele A vaca da mãe dele tá aí também E aqui Marco Antônio Martini Nasceu no dia 3 do 7 de 1948 E faleceu no dia 30 do 3 de 2019 Então é aqui O pessoal que queria muito saber Onde ele estava Essa é a localização De onde ele está sepultado Aqui é no cemitério Quarta Parada, pessoal Se alguém quiser vir visitar, pessoal É a quadra 109 Jazigo 78 O Marco Antônio, pessoal Ele nasceu em Juiz de Fora E faleceu aqui em São Paulo Como eu falei, ele é mais conhecido Como Marquinhos Foi um ator E humorista brasileiro Ele ficou conhecido nacionalmente Como vocês sabem Nas pegadinhas No extinto programa Eu te vi na TV Da Rede TV E pelo seu célebre bordão Não vou repressar Não gostou? Não gostou, não fala mais, então Vai pro cima e perde, puto Vai embora Calma aí, meu Calma aí, meu Calma aí Calma aí, rapaz Não chuta não, rapaz Ai, ai, para aí, pô Tô brincando, pode brincar? Opa, o que, o que, o que? O que, o que, o que, rapaz? Opa, opa Opa O que, o que, o que? Ai, chupa o parafuso, trouxa Então esse é o Marquinhos, né? Que a gente acompanhou O Marquinhos, pessoal Ele morreu aqui em São Paulo Dia 30 de março de 2019 Aos 70 anos de idade Ele vinha lutando Contra um câncer no cérebro Que descobriu no final De 2018 Quando ele descobriu o câncer, pessoal É, o João Kleber Junto com outras pessoas Ele convidou até o Sidney Oliveira, né? Que ajudou E o Marquinhos fez A sua cirurgia no cérebro Mas, depois de algum tempo Ele Estava em casa, né? E teve que fazer uma segunda cirurgia E foi aí que Infelizmente Ele veio a óbito Esse É o Marquinhos É isso aí, pessoal Atendendo a vários pedidos, né? Que o pessoal tinha feito Os fós do Marquinhos Que acompanharam sempre ele No programa João Kleber Então, tá aí a nossa homenagem Para ele E para vocês Que pediram tanto esse vídeo Ele está aqui Sepultado Ao lado da sua mãe Aqui no cemitério Quarta Parada Em São Paulo Então Missão dada É missão cumprida Tá gravado o vídeo Para vocês Um vídeo desse cara Que alegrava tanto As pessoas Com o seu jeito Bem humorado De viver De se divertir E mesmo depois Que ele descobriu a doença Ele não perdeu o humor Ele encarou a vida Da forma mais serena possível E assim deve ser a nossa vida Passamos por momentos difíceis Por dificuldades Mas devemos superar tudo E muitas vezes Nos deprimirmos E muitas vezes Ficarmos tristes Deprimidos Não ajuda a superar Acaba piorando cada vez mais Marquinhos se esforçou Tentou superar Mas infelizmente não deu Mas fica aqui O nosso abraço A toda a sua família Para que eles sigam em frente E continuem perseverando Essa é a nossa homenagem Para o Marquinhos E continuem a fazer